Não é fácil vocês na sua casa me convidar e aí a gente se encontra na porta? Gostei! Tá bom! Meu Deus, é muito incrível! Tchau! 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 Tá bom, então deixa eu voltar lá para o outro, né? Tá bom. Deixa eu... Deixa eu voltar lá. Oi! Obrigado. Obrigado. Muito bom! Já limpei! Difico seu dia em casa. Primeira em casa, Hoje em dia, ete em casa! Com licença! Essa essa é a coisa de bem. Tá bom, uma roupa de estudante É, você quer que coloque uma roupa de estudante Eu posso quitar e mudar minha pele? Muito obrigado Não sei o que eu... Não, porque eu coloquei a roupa de vendido Eu vou entrar lá Se minha pele ficar branca, alguma coisa Espera, minha pele ainda tá branca Espera aí, eu vou dar um jeito Eu vou mudar esse meu rosto aqui também Verá meu avatar? Faz como? Passar aqui Zerei Muito obrigado Agora eu tenho que colocar o cabelo Vou colocar o cabelo pretinho Mas Pedro E se eu tirar minha mochila? A mochila vai ser boa pra quando eu for pra escola É, meu chico Espera aí Não Espera aí Deixa eu colocar a mochila aqui Me convida aí, chacau Espera aí Me põe me convida aí Me convida Me convida Convida aí Não, Pedro Eu não sei na que você, eu não sei na que fica a sua casa Por isso eu tô pedindo pra você convidar Convida aí Eu acho que eu achei, peraí Achei sua casa E aí O que você acha da minha roupa? Eu vou ficar com a mochila Eu vou ficar com a mochila Eu vou ficar com a mochila Eu tenho que ir para a mochila Aqui, buscando a mochila Tá 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 Olha, ela é gigante É quase o mapa inteiro Nem com todos esses imóveis Que você tem na sua casa Dá pra decorar Dá ideia? Por que eu? Tá louco, né? Tá louco, né? Tá bom, enquanto isso eu vou mudar meu rosto É o que rosto que você acha que eu coloco? Não vai ficar no chiclete? Então eu acho que vai ser, deixa eu ver aqui Vou, coloquei o rosto em volta O Pedro, sabe o rosto do Lox? Você não come falar do Lox? Eu coloquei esse roxinho Achei que ficou bonito Tá bom Quando você chegar, eu vou colocar no PC, tá bom? Eu vou... Eu não sei... Eu vou falar do Lox Eu vou falar do Lox Eu vou olhar o Rosto Tome aqui Quem é você, quem é você? Você é um malandro, você é um malandro Pedro, esqueça o Chico Tem gente expulsar da parte, não sei como Tem gente expulsar Tome, tudo Meu recorde aqui é que o filme está trinta e quatro.